Bom, meus amigos, então vamos resolver agora a oitava questão da prova discursiva de matemática do IME 2015. O enunciado da questão diz o seguinte, de quantas maneiras podemos decompor um eneágono convexo em triângulos, traçando suas diagonais, de forma que essas diagonais não se cortem? Então é o que a gente tem feito até agora, a gente fez isso até com o octógono, vamos passar a fazer com o eneágono. Talvez eu tenha dividido esse vídeo aqui em duas partes, eu acho que eu fiz isso. Um explicando as triangulações até o octógono, e esse agora especial com as triangulações do eneágono. Se você não assistiu o vídeo explicando as triangulações até do octógono, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, beleza? Agora vamos trabalhar com as triangulações do eneágono. Eu começo fixando um lado, vendo um triângulo que eu posso fazer com ele. Com esse triângulo aqui, eu formo aqui um octógono, e para cada uma das triangulações do octógono, fixado esse triângulo, eu vou ter triangulações do eneágono. Quantas triangulações tem o octógono? 132, como a gente descobriu anteriormente. Então são 132 triangulações que eu tenho com esse triângulo fixado esse lado. Então agora eu mudo de triângulo. Vou passar para o próximo, tipo, com esse vértice aqui eu posso ter esse triângulo. Nesse caso temos um triângulo aqui, um triângulo aqui, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um heptágono. O heptágono tem 42 triangulações. Cada triangulação do heptágono corresponde a uma triangulação do eneágono fixado esse triângulo a esse triângulo. Na verdade, fixado esse triângulo aqui, né, esse aqui surgiu. Bom, então agora eu passo para o próximo triângulo possível com esse lado aqui. Eu vou fazer todos os triângulos possíveis com esse lado. Fiz um aqui, um aqui, falta esse aqui. Pronto. E muito mais, né? Formou-se agora o quê? Formou-se um quadrilátero com duas triangulações e formou-se um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um hexágono. O hexágono tem 14 triangulações, então duas vezes 14. E terminou. Por quê? Para cada uma das duas que eu tenho aqui, eu tenho 14 aqui. Então pelo princípio da montagem eu multiplico, 2 vezes 14. E eu passo para o próximo vértice, continuando sempre a brincadeira, com muita paciência. Pronto. Para cá e para cá. Formaram-se agora dois, um, dois, três, quatro, cinco, dois pentágonos. Então esse pentágono aqui tem cinco triangulações, então mais cinco. E para cada uma das cinco triangulações desses, existem cinco triangulações desses, então cinco vezes cinco. E a partir daqui eu vou ter o quê? Simetria. Porque quando eu fizer as ligações desse vértice aqui, ó, pera aí, só um minutinho, pronto. Desse vértice aqui, eu vou ter a mesma situação que eu tinha quando eu estava nesse vértice aqui. Ou seja, vai ser dois vezes 14, mais dois vezes 14 de novo. Dois daqui e quatorze daqui. Quando eu ligar para esse outro vértice, esse aqui, mesma situação que eu tinha quando eu liguei para esse. Ou seja, quarenta e duas triangulações, já que aqui se forma um heptágono. E quando eu ligar para esse vértice aqui, eu vou ter a mesma situação do início, cento e trinta e dois triangulações. Agora é só somar todo mundo para ver quanto é que são as triangulações do eneágono. Bom, cento e trinta e dois mais cento e trinta e dois, duzentos e sessenta e quatro. Quarenta e dois mais quarenta e dois, oitenta e quatro. E aqui, ó, vinte e oito, certo? Mais vinte e oito, cinquenta e seis. E ainda temos mais vinte e cinco daqui. Continuando a sominha, continuando a sominha. Vamos fazer agora, sei lá, esse cara com esse. Nas unidades, quatro mais cinco, nove. Nas dezenas, seis mais dois, oito. E nas centenas só tem aqui, então, vinte e oitenta e nove. Mais, agora esse cara com esse. Nas unidades, quatro mais seis, dez. Então, fica zero, vai um. Nas dezenas, aqui fica seis. Mais oito, quatorze. Então, o número total vai ser quanto? Somando agora aqui, nas unidades, nove. Nas dezenas, doze. Fica dois, vai um. Nas centenas, com o que foi, aqui fica dois. Mais dois, quatro. Então, quatrocentas e vinte e nove triangulações. Formas de decompor um eneágono convexo em triângulos, traçando suas diagonais, de forma que essas diagonais não se cruzem. Cada uma dessas formas a gente chamou de triangulação. E a gente contou todas elas. Deu quatrocentos e vinte e nove. Então, quatrocentos e vinte e nove triangulações do eneágono. Galera, essa resolução para essa questão está de acordo com outras resoluções que eu encontrei na internet para ela. No entanto, esse aqui eu acredito que é o primeiro vídeo com a resolução dessa questão. Se você ainda tem dúvida a respeito desse assunto, eu sugiro que você utilize a seção dos comentários para conversar comigo. Se você apoia esse trabalho, peço que você clique em gostei e adicione o vídeo aos seus favoritos para que ele possa crescer. Um abraço e até a próxima. Tchau.